Tá vendo aí galera, o que é um pé de planta bonito, um pé de árvore maravilhoso, olha o tronco dessa árvore Olha pra aqui, olha o tamanho Galera, só que essa árvore aqui me trouxe surpresa Uma grande surpresa Eu pensaria que era um pé de umbu, mas não é umbu não Olha as frutas, parecida com umbu Mas não é umbu Eu pensaria que era pitomba, também não é pitomba, olha os frutos Olha como é Pense como ele foi confundido com pitomba, mas não é Não sei o nome dessa planta, mas o tanto de fruta que tem Chega a estar cheio Olha pra aí Agora é uma planta completamente diferente Muito bonita ela, muito verde Entendeu minha galera Olha Olha ela aí, como tá Tá vendo aí? Que diferente Bom dia galera, um abraço Que planta é essa? Vocês sabem dizer o nome dessa árvore